Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 com a mesma leitura do ombro. Vou dominar o meu solo. Isso. Vamos filmar o primeiro round dele aqui. Primeiro. Vamos fazer quatro rounds. Eu pedi quatro rounds. O último round eu vou filmar também. Porque o último round tem drop. Eu vou mostrar como a gente faz o drop do último round. Daqui a pouco eu vou voltar para o último round. Para vocês verem como vai ser o drop. Já está começando a segunda rodada dele. Na quarta tem drop. Ele vai fazer o drop agora nesse circuito desse exercício. Tem o drop final. Ele vai fazer aqui de oito a doze o número de repetições. Vou tirar cinco quilos. E ele vai fazer o drop da série. Vai fazer o mesmo número de repetições com o peso menor. vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, aqui vai ter o drop também na remada curvada, não, faz, daí ele tira o peso e isso vai engandar. O abdominal não tem droga, o abdominal é normal. Vai começar no voador, o circuito número 3 dessa série, 8 a 12 também. Só que nessa série vai ser dois drops finais. Então no último round, no quarto round dele, aqui no voador, ele vai fazer dois drops finais. Vai fazer 12, diminui o peso, ele faz mais 12, diminui o peso, faz mais 12. Vai emendar. Então só no round final que vai ter o drop. Essas vão ser dois. Vai fazer a remada cavalo aqui, a remada cavalinho. Puxando. Você lembra quando tinha de peso aí, perto antes? Precisa dobrar muito a perna. Precisa dobrar muito a perna, o abdômen. Seu abdominal infra. Vamos fazer abdominal infra agora. Agora tem droga. É, dois drogas. Vai. Vamos. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Obrigado. É o pescoço, Pets. Joga o pescoço para frente. Não, para trás. Isso, não está aí. Circuito número 4 dentro dessa série é o último circuito que a gente vai fazer. Começa aqui no crossover, fazendo o peito aqui no crossover. Depois ele vai passar a puxada ali no articulado e depois vai fazer um abdominal aqui na mesa flexora. Tudo 4 de 12 também, de 8 a 12. De 8 a 12, repetindo. Tchau. 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 Abdominal, terceiro exercício. Tchau. Eduardo vai fazer agora 10 tiros de 1 minuto aqui na esteira, eu coloquei quilometragem 14 aqui na esteira ele vai fazer 10 tiros de 1 minuto com 45 segundos de intervalo daí encerrou a série e é isso aí pessoal eu vou filmar aquele comenda só começando esse ano se eu filmar tudo vai ficar muito repetitivo lembrando que vai estar na descrição do vídeo vai estar o treino a planilha escrita está na descrição do vídeo quem quiser ser membro se informe que vai ter no controle do membro esse é o treino A eles vão fazer esse treino terça e quinta esse é o treino A que é o de terça o treino B que é o de quinta vai estar no próximo vídeo após esse que eu vou postar então acompanhe siga o canal, curte, compartilha e vire membro oi oi